Música Ela demorou tanto pra conseguir vir aqui que quando ela chegou ela trouxe uma chuva que a gente tá conseguindo gravar só agora, depois de duas horas, é a Beca! Até que enfim, você não conhece a Beca Bright? Ela é blogueira de maquiagem, clica nesse blush que apareceu aqui embaixo, ó! Pra conhecer e se inscrever no canal da Beca, o que a gente vai fazer? Um frango-flor, peito de frango com couve-flor, molho branco e queijo. Anota os ingredientes, a gente já começa! Música Bom, meus amores, e o primeiro passo é fazer a couve-flor, pra isso a gente ferveu um pouquinho de água enquanto estava maior temporal na cozinha, né? Já tá quente a água, a Beca vai colocar pra gente então a couve-flor aí de tamanho pequeno, já em pedacinhos e limpinha, coloca lá pra gente, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como se faz a marinada, pra dar sabor no nosso peito de frango. A gente vai pegar dois filés de peito de frango de tamanho médio, e a gente vai colocar aqui dentro um terço de xícara de chá de vinho branco, vamos juntar também o suco de um limão, se você não tem o vinho, coloca dois limões. A gente vai juntar aqui ainda um dente de alho picadinho. Tá com fome, Beca? Nossa, agora eu tô picando, viu? Já faz um tempinho que eu cheguei. A gente vai colocar ainda um pouquinho de molho shoyu e um pouquinho de tomilho, se você não tem tomilho em casa, gente, pode substituir por orégano. Também um pouquinho de sal e pimenta. Enquanto isso, eu tô acessando aqui as nossas redes sociais, e olha só que fofura o Miguel e a André, eles fizeram os nossos naked picolés e enviaram a foto pelo nosso Facebook. O que você achou, Beca? Ai, gente, um fofo, um príncipe. Não são demais esses seguidores? Obrigada, gente. Bom, pessoal, vamos dar uma mexidinha nisso daqui? Pode fazer isso daqui antes de dormir? Deixar ele na geladeira lá, todo descansandinho, que no dia seguinte vai estar saborosíssimo. A gente agora vai voltar pro fogão. Beca, então, fazendo, por favor, querida, você vai tirar a couve-flor pra gente. E enquanto isso, gente, eu vou colocar aqui uma frigideira pra aquecer, que a gente já vai começar a grelhar esse franguinho. Então aqui a gente vai colocar, Beca, umas duas colheres de sopa, um pouquinho de azeite. Mais ou menos, a olho. Tipo, deu uma boa encharcada no frango, mas ok. Eu tiro aqui um pouco. Ai, eu achei que era pra colocar tudo. Não, tudo bem. Achei que tava na medida. Certinho, Beca, parabéns. Bom, já tá meio quente. A gente vai colocar, então, o nosso filé que ficou marinando por uns 15 minutinhos. Você grelha pra mim cada lado, por gentileza, por uns 4 minutinhos até dourar bem? Pode deixar. Enquanto isso, pessoal, eu quero ensinar vocês a fazerem um delicioso molho bechamel. Você conhece o que é esse molho, Bequinha? Não, não tenho nem ideia, novidade pra mim. O molho bechamel é aquele molho branco que, às vezes, aparece no meio da lasanha. Eu vou colocar aqui, então, umas duas colheres de sopa de manteiga. Deixar derreter bem. Coloquei aqui um pouquinho de farinha. E a gente vai misturar até virar uma pasta esbranquiçada. Coloca aí, sei lá, umas 4 colheres de sopa de farinha, bem rasinhas, tá, gente? Virou pasta, tá vendo só como virou? E aí, o que você vai fazer? Nesse momento que ele virou uma pastinha, você vai pingar mais ou menos umas 7 colheres de leite e mexer até engrossar. Que simples! Sem deixar empelotar. Achei que era muito mais difícil. Não. É só se atentar mesmo, ó. Esse fogo tá... Mesmo eu colocando no baixo, ele tá alto. Então tá errado. O ideal é fazer sempre no fogo bem baixinho, pessoal. Agora vem a parte que eu mais gosto, que é me jogar nos temperos, Bequinha. Vou colocar aqui uma coisa que combina muito bem com o bechamel, é noz moscada. Trouxe aqui um raladorzinho, ó. Tu não vai usar a noz moscada na cozinha, Beca? Não. Não, mas é gostoso. Vai gostar. Então vai colocando pra mim sal e pimenta. Vamos retirar nosso frango, deixar ele descansar um pouquinho, porque enquanto a gente deixa uma carne descansar, ela continua cozinhando. Geralmente o tempo de descanso de uma carne é o mesmo tempo de cozimento. Deixamos 4 minutos cada lado, deixa uns 8 minutos descansando. Tá vendo essa frigideirinha aqui, ó, que a gente fez o nosso franguinho? Ela ficou, então, com um fundinho queimadinho, enfim, de alho, de temperos que a gente usou pra nossa marinada. Isso daqui, gente, dá uma passada na couve-flor. Ai, que delícia! Porque aí ela pega o gosto do frango. E olha, gente, super rápido, não é? Muito rápido! Muito rápido! Em coisa de 10, 15 minutos a gente consegue resolver. Vamos colocar os dois filézinhos de frango aí dentro. Uma camada do nosso molho delicioso. Agora sim, meu amor, põe essa couve-flor sem dó aí, vamos ajeitar, bem bonito. Vou entrar com mais uma camada de molho. Vou entrar com mais uma camada de molho. A gente tem aqui também um pouquinho de queijo, mussarela e parmesão. Você coloca por cima o mussarela, depois o parmesão pra gente levar pro forno, pra gratinar. Cerca de 10 minutinhos até o queijo derreter todo e dar uma leve queimadinha. Passando agora pelo nosso YouTube, tem um pessoal pedindo beijos. Beijo especial pra quem, Beca? Um beijo enorme pra Juliana, outro pro Samuel e um pra Camille. Pronto, agora é só comer. Que delícia! Agradecer de todo o meu coração. Obrigada! Maravilhosa! Até semana que vem, fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!